Fala galera medonha, bem vindos ao meu canal em mais um vídeo de Sally Face, sim pessoal foi lançado o quinto capítulo e o último da saga, é um jogo bem grande, bem interessante, um estilo que frambou, então se você gostou de frambou, gosta desses jogos mais cartoons, mais com mistério e uma coisa macabra, assiste toda a playlist aqui no canal, pra depois assistir esse vídeo, porque aqui é o final do jogo, opa, beleza, a cena do trailer né, o jogo tá me dizendo pra ir pra direita, eu vou pra esquerda porque as vezes tem umas coisas, ó Megan Holmes, beleza, olha aqui ó, filha de Luke Stacy Holmes, de 80, 87, Stacy Holmes ok, são todos os personagens que foram aparecendo no jogo, o esposo de Stacy Holmes e pai de Megan, ok, apareceu alguma coisa ali no canto? Tem um dadinho aqui ó, tá, isso é um item secreto pra fazer alguma coisa, 5, beleza, é um código possivelmente, talvez eu não descubra na primeira vez, mas a gente vai desvendando os mistérios, relaxa o coraçãozinho, Cassandra Sanderson, a esposa de Herman, ok, eu não me lembro de todos os personagens galera, depois não tenho que dar uma lembrada, Amado esposa de Cassandra Sanderson, vamos lá, Roberta, Robert Silva, não lembro, talvez seja uma pessoa qualquer, Morrison, tá, Ray e Janice dividiram um túmulo, nem a morte pode separar os dois, ok, Chug, Oh Chug, oh Chug, hein, sinto sua falta cara, eu também hein, Soda Cohen, não sei quem é, eu não consigo, Larry, caramba hein, Larry, aquela lágrima escorrendo hein, pra quem não tá entendendo é porque não viu os outros episódios, mas, enfim, é um personagem bastante querido na saga, Filho de Lisa e Jim Johnson, tá, eu não controlai o corpo do Larry, Lisa Johnson, ok, é, deve tá aqui meu pai, é, Henry Fisher, marido de Lisa Fisher, pai de Sal Fisher, eu nem consigo imaginar o quanto isso deve ter doído, Sal, e o último, obviamente, é o meu, só antes disso, vamos pra cá, não tem nada aqui, não, caraca aqui, filho de Henry e Diana Fisher, De 76 a 2004, eu queria que estivesse aqui, Sal, vai lá, me sumona minha filha, me sumona que eu quero voltar, tá bom, ok, desculpa por não ter visitado os últimos dias, as coisas só tem piorado, ok, pausa os meus cachorros fazendo barulho, né, Tá, então tá, tô com o Ashley, beleza, faz 5 meses que o Todd escapou da instituição, espero que ele seja bem, o Todd escapou, caramba, eles tem que estar embaixo daquela maldita igreja, é o único lugar que nós conseguimos entrar, Eles estão lá embaixo, eu sei que estão, eles estão com o meu Todd, você recebeu o resto do C4, do seu amigo do exército, caraca, C4, aí sim, hein, peguei ontem à noite, você achou algum jeito de entrar? Acho que sim, vamos na terça-noite, quando eles estão menos ativos, lembre-se do nosso acordo, se nós formos pegos lá embaixo, não seremos, nós vamos pegar o Todd, E acabar com aquele lugar, Nail, tô falando sério, eu também, mas se realmente nos pegarem, aí sim, nós os levaremos conosco, ou seja, acabou, né, Ótimo, pelo menos um de nós está, tá, então a gente tem aqui o Nail, já alimentou a Maple, eu tentei, ela ainda sei o que usa comer, vou ver se tem um pouco de sorte, Não, deixa comigo, você trouxe o pacote para o galpão, yep, você achou, você acha que encontrou alguma conexão com a pesquisa do Todd, é algo grande, como a peça que estava faltando, Eu espero que você esteja certa, já está na hora de termos um pouco de sorte, e já volto, nunca mais, vai comprar cigarro, nunca mais vai voltar, Caramba, textos gigantes, vamos lá galera, vou fazer a leitura, quem não quiser dar um pausa, aí vai ler por conta própria e continua, Resumo das anotações sobre cultistas, 3 do 5, não sei se é anotação 3 de 5, ou isso é uma data, Todd, ele foi infectado pela escuridão, isso ocorreu em algumas pessoas em Knockfell, e é geralmente causado pelos devoradores de deuses, é aquele culto que a gente tanto ouviu falar nos outros capítulos, outras descobertas sugerem que esse processo também pode ocorrer naturalmente, sem intervenção dos rituais ocultos, no começo podemos conversar com Todd, e conseguimos obter algumas informações dele, Com o tempo, a escuridão se espalhou e Todd perdeu essa lucidez, agora escapou do hospital com a ajuda do culto, felizmente eles o querem vivo, então ele está lá, até que possamos descobrir como libertá-lo, enquanto isso continuamos o trabalho de Todd para encontrar uma cura para reverter a infecção e limpar o corpo possuído, acredito que estamos perto de descobrir a resposta, só precisamos de um pouco mais de tempo. Mensageiro Misterioso, um membro do culto que fornece informações úteis, mas quem é? Alguém está me ajudando, olha só. E por que ele está traindo o culto para nos ajudar? Porque é uma armadilha, obviamente. Então não sabemos as respostas para as perguntas, embora não tivéssemos chegado tão longe sem a ajuda dele, ele nos forneceu detalhes sobre como e onde o culto opera, mesmo que seja através de bilhetes vagos e rabiscados. Ministério Phelps, não é simplesmente uma igreja velha onde fica Chapel Hill, a gente nunca conseguiu ir lá, aparecia sempre no mapa, a gente não conseguia acessar esse lugar. A igreja é o ponto de entrada para o templo principal dos devoradores, após a misteriosa instrução do templo de Edson, o templo de Phelps foi fortemente vigiado por um templo. Eventualmente, a segurança diminuiu, suspeitamos que isso se deva ao fato do culto ter doutrinado a maioria, se não todos os líderes do governo local. Temos que ter cuidado com quem confiamos. Ferrou, né? Ferrou, ferrou com força. O que é isso aqui? É um gancho? Não, não consegui pegar. Tá bom, vambora. Abre a geladeira, alguma coisinha aqui. E porta da frente. Não, a gente quer explorar a casa, porque pode ter coisa... Achei interessante aquele dadinho que eu achei. Então vamos ver se a gente não acha outros também. É sempre escondido, é uma coisa bizarra, assim. Aqui tem um cartão de foto. Tá. Eu lembro de ter tirado essa foto, foi depois que o pai do Larry foi embora. Larry e sua mãe ficaram com a avó por alguns anos. Olha que interessante. Eles moravam na mesma rua que eu, foi aí que viramos bons amigos. A avó do Larry. Ó, talvez tenhamos aí... Personagens novos. Vamos ver pra cá. Quarto do Sal. Olha a Vandinha ali, a do Família Adams. Ok. O Gizmo... Pô, será que o Gizmo tá... Gizmo, tu tá vivo, Gizmo. Oi, Gizmo, precisa de alguma coisa? Ele não saiu do quarto desde a execução. É como se ele soubesse. É, o Gizmo sabe das coisas. Pô, Gizmo, faz isso não. Tá, ok. Vamos ver aqui detalhes. Detalhes. Aquele quadro eu não sei o nome do anime, mas é um anime bem famoso. Eu não sei o nome dele, mas é bem famoso. Aqui as máscaras, ok. Máscara da Vandinha, alguma coisa de útil? Não, dava pra carregar o celular no 1. Opa, tem um Gamecube ali, hein? Aí, nunca tive um. Porão. Tá. Então, cara... Peraí. Maple. Oi, Maple. Como você está hoje? É, eu e o Neil vamos trazer o Toys de volta. Talvez a gente precise colocá-lo aí com você. Pelo menos... Caraca, estão mantendo em cativeiro. Espero que você não se importe. É. Eu tenho que passar no galpão rapidinho, mas quando eu voltar, te trago uma sopa bem quentinha. Tá bom, seu zumbi do inferno. Tá alguma coisa aqui. Aqui é um quadro que tem várias referências a youtubers famosas, né? Tem o John Wolfe, que é um cara que eu acho fantástico. Tem o Alan Zoca aqui, que também é super conhecido aí da galera. E tem outros que eu não me recordo o nome aqui de cabeça. Mas, enfim. Opa, anotações. Calma. Anotações. Dia 1. Maple se tornou uma ameaça para si e para os outros. E teve que ser contida. Dia 7. Na maioria do tempo, Maple permanece consciente e alerta. Ela é grata por estarmos trabalhando para encontrar uma maneira de ajudá-la. A corrupção parece ser mais ativa à noite. Hoje, reforçamos a jaula e adicionamos correntes para a segurança de todos. Maple não gostou da ideia das correntes, mas entendeu porque elas eram necessárias. Dia 20. A infecção está piorando, só pode falar com a Maple cerca de 50% do tempo. O resto, ela age como algum tipo de demônio ou algo assim, impulsionado pela violência. Tornou-se mais difícil de interagir. Começou a gritar. Os gritos continuam. Felizmente, ninguém mora perto. Seus gritos finalmente pararam. Mas ela não aparece nada bem. Não conseguimos fazer ela comer nada. Dia 51. Ela está se refusando a comer. Temos alimentado a força o máximo que podemos. Dia 64. Maple está começando a feder muito. Ainda não está comendo. É zumbi, aquela coisa bacana. Aqui é um bom lugar para ter um dadinho naqueles, né? Estou prestando atenção aqui, mas talvez passe batido alguma coisa. Ah. Isso aqui é muito comum nos Estados Unidos, que é uma tocha. Se eu não estou errado, é uma tocha que espanta mosquito. É só coisa de noite do crash, né? Ah, eu não vou lembrar o código, mas o código... Não lembro. Sei lá. 8, 2, 5, 4. Não é escolhido chutando aqui ou qualquer coisa. Não é isso. Ah, é certo aqui. Por que eu digitei isso do Sabia, minha filha? Qual que é o teu problema? Tá bom, vamos ver. Ah, anotações do Todd. Beleza, que o jogo é o final, né? Tem que explicar muita coisa. Vai ter muita... Trama de tradução rompadora incompleta. Curti, hein? A chama azul não extinta ainda pisca durante a noite. Aquele que vê entre mundos, filho da abominação, carregando a luz além do homem, ele atravessa o abismo sem fim. Traidor da nossa espécie, ressuscitado por Asint Mat. Sua espada, sangue de humanos, ergue-se para proteger a grande atrocidade e impedir o triunfo da humanidade. Anotação. Citali, o vidente nativo americano, origem desconhecida ex-membro do conselho dos devoradores dos deuses, possivelmente a formação original. A Sin Mat. Está se referindo a uma coleção de três pirâmides que aparece no trailer, lembrem disso, né? Quando eu trouxe aqui no canal. E obtive uma delas e estou procurando as outras duas. Não sei exatamente quem é o filho da abominação, talvez o Sol. Mas ele é o inimigo do culto. Pode ser um aliado muito importante. A chama azul não extinta ainda pisca durante a noite. A chama azul. Vamos lá, né? Seria uma boa descrição para o Sol. Tá, vamos dar uma olhada ali. Tem vários símbolos aqui, muito relevantes, né? O próprio símbolo ali em cima da porta. É um símbolo bem conhecido para quem conhece o ocultismo e para quem já jogou vários jogos de terror, enfim. Eu não vou falar aqui nesse momento, depois faço meus vídeos de teoria. Vamos ver o que mais. Tem um pentagrama ali, que também todo mundo sabe o que significa que não é boa coisa. Para baixo não é boa coisa, para cima não é tão ruim assim. A gente tem um mapa com algumas anotações. Língua alienígena. Proibido fantasma. Estou vendo se tem algum elemento aqui que a gente já pode, né, começar. E vocês podem ver UFO, né? Por quê? Porque a gente sabe então que o Jim Johnson, ele é um alienígena. Então o jogo, ele acaba transitando em várias coisas bem bizarras. Todo dia, espera a Dastra. Não sei o que significa isso, Natim. Nós vamos achar eles. Peraí, pacote. Pegaram o pacote? Pegaram o pacote? Sim ou não? Sim. Ah, acho que vai dar transição. Tá. Talvez tenha populado alguma coisa. Na segunda vez a gente faz de novo. Rezima das pirâmides estranhas no correio. Outro pacote do nosso misterioso aliado ocultista. O Todd tinha guardado uma terceira pirâmide no galpão. Em suas anotações, ele dizia que ter encontrado no tempo sobre os apartamentos, elas parecem serem bem importantes. Bom, vai passar latidas, galera. A Tena tá hoje emocionada. Tem várias referências a uma profecia nas anotações que as mencionam. O Todd estava ativamente procurando as outras duas. Tá, a gente juntou as três. Eu acho que elas podem estar ligadas de alguma forma. É, vamos trazer a chama azul, né? Conhecemos a chama azul. Não importa o quanto eu as vire, nada acontece. Eu pensei que alguma coisa fosse acontecer dessa vez. Tá bom. Sal, tem outra coisa que eu preciso te dizer. Tenho até medo de descobrir. As substituições foram deslixadas no começo. Mas estão melhorando agora. É cada vez mais difícil encontrar a diferença. Eu não posso confiar em ninguém. Ah, o que ela tá falando aqui? Esse culto, né? Dos devoradores de deuses, eles acabam criando clones. Alguém consegue se transformar em pessoas. Mas no começo era bem tosca essa mudança. E agora são cada vez mais perfeitas. Aquelas coisas me assustam. Não são humanas. Nem me fala. Então, você acha que ela pediu-me estranha que o Todd achou? Pode nos ajudar a encontrar o sal? Parece que sim. Reuni o que pude encontrar sobre as antigas prefecidas do culto. Pelo que tem dito, existem três pirâmides que irão convocar sua destruição. Tudo indica que o sal é o único que pode detê-los. Deixa eu dar uma olhada nesse cenário. Se tem alguma coisa nova aqui, interessante. É, não. Parece a foto da avó dele ali do lado do armário. Que eu não tinha prestado atenção antes. Não sei bem o porquê, mas é a melhor chance que temos. Eu sempre sou o que o Sally Face seria... Faria coisas incríveis. Não desiste dele, Ash. Você precisa encontrá-lo. Não vou desistir nunca. Eu só preciso encontrar as outras duas pirâmides. E assim que estiver livre dessa porcaria de casa, vou te ajudar a encontrá-las. Larry, eu não sei se isso é uma boa ideia. E se queimar a árvore só piora... E se queimar a árvore só piora as coisas. Vai por mim, não tem como ficar pior. Sempre tem, Larry. Acredita que, ó... Crash tem sabedoria. E não aguento mais viver desse jeito. Ou você sabe, não viver. Mas enfim. Não posso mais ficar preso aqui. Você não sabe o comércio da tortura. Posso sentir isso me mudando. Nada mais funciona para quebrar o feitiço do confinamento. Mas e se você acabar no quarto escuro ao invés de se libertar? Sua alma não vai se dissolver na escuridão? Nós não sabemos isso ao certo. E ainda assim, nada vai ser melhor do que existir desse jeito. Por favor. Nada vai ser pior. Na verdade, tá mal traduzido. Ok. Se eu fizer isso, você tem que me prometer que vai ficar bem. E prometa que você não vai desaparecer. Eu prometo. É que prometa... Promessa falsa, né? Tá bom. Tacamos fogo na casa. Espero que ele se liberte. Ou... Né? Foi banido por uma outra dimensão. Coitado do Larry. Eu vou ter a árvore queimada todas as noites por semanas. Ele simplesmente se foi. Que alegria! Eu não consigo mais continuar. Mais uma falha em minha longa lista de fracassos. Hoje de manhã eu fui até a casa do Neil, mas... Ela tá contando tudo o que tá acontecendo com cada personagem. Olá, Neil. Será que ele se matou? Para aí. Vem e volta. Tá. Esse aqui eu já li. Mochila. Eu peguei a C4, tá? Beleza. Anotações do Todd. A lenda dos Greys. A família Grey é uma tribo nativa americanos, mas não há muito registrado no histórico sobre eles. Embora existam parentes dos Greys vindo em Knockfell hoje, sua ascendência parece ser mais lenta do que de fato. Mais lenta do que de fato. Ok. Dizem que sua família foi formada quando uma grande coruja desceu do céu estrelado e fez amor com um homem que estava perdido na floresta. Bacana, né? Normal. Uma coisa que acontece todo dia. Semanas depois, o homem simplesmente explodiu. Também acontece. Dessa explosão surgiu uma linda jovem dentre os restos mortais do homem. Um bando de lobos nas proximidades veio comer o pedaço da carne que restaram. Ao comer essa carne, os lobos ficaram em dívida com a jovem. Com o tempo, o bando se tornou humano e, junto com ela, formou os primeiros membros da tribo Grey. Dizem que os descendentes da mulher têm a capacidade de ver o futuro, a história de origem provavelmente foi inventada e depois evoluiu com o tempo. No entanto, pode haver um grame de verdade na proclamação das habilidades psíquicas, o massacre de crianças. Em 16 de agosto de 84, 255 crianças e 32 adultos foram assassinados na América do Norte. No entanto, surpreendentemente, a notícia não chegou em muitas manchetes. A história foi noticiada em alguns locais, mas não por nenhum grande veículo de notícias. Agora, entendo que o culto tem algo a ver com isso e provavelmente foi orquestrador de tudo. Se tudo for verdade, isso pode significar que seu alcance se estende muito além do que esperávamos, um pensamento aterrorizante. Tá bom, né? Tá bom, só coisa linda. Cadê meu amigo? Cadê ele? Cadê ele? Não sei. Vamos, vamos, acho que deu ruim. Acho que deu ruim. Pra cá não tem nada, pra cá continua não tendo nada. Porque eu tenho um C4, né? Um C4 é sempre um caminho de possibilidades. Ô gatinho, tu não sai daqui mesmo, né? Não, não sai. O ruim daqueles dados é que eles podem ter escondidos em algum lugar e tem que clicar. Eles não aparecem inscritos, nada. Isso é um pouco ruim. Tá. Ah, que bom, né? É, é. Apareceu a porta da frente. Isso aí. Isso aí, minha amiga foi lá e devorou meu amigo. Anotações. Poxa vida. Queremos sair? Vamos dar uma saída aqui, vai. Tô procurando os dados. Não faz sentido esse movimento que eu tô fazendo. Mas vai que, né? Vai que um dadinho. Não, 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 não. Tá, isso eu já li. Tá, tudo bem. Vambora, então. Beleza. Temos só um zumbi que saiu pela fora da frente, querendo matar todo mundo. Possuído. Quando? Quando isso não acontece? A gente é normal, né? Na comunidade americana de Knockfell. Tá bom. Cara, por isso que eu me encorcunda, né? Opa, carta. Tinha um bilhete pra mim na mesa. Ash, eles pegaram a Maple e o Nail. Precisa agir rápido. O templo não será tão vigiado hoje. Entre escondida pela passagem que te falei antes. Assim que entrar no salão principal, você vai querer agir furtivamente em quatro pilares que abrigam recipientes sagrados. Se você colocar o explosivo neles, o lugar inteiro entra em colapso, coloca os outros jarros e estarão seguros. Eu proibido tocar naqueles jarros. Tenha cuidado e boa sorte. Ferrou, né? Versa a carta e vi um mapa. Eu não perdi tempo. Fui diretamente ao templo. Ok. Legal. Isso é a gente passar várias vezes na frente e não conseguir entrar na igreja. Ok. Eu não sei. Salão Leste. Sei lá, vamos indo. Opa. Sem a fábrica, iremos perder mais membros. Desde o incêndio, suas ordens têm sido cada vez mais erráticas. Quanto os senadores... Não, não fale assim. Você trabalha com os Parkinson. Tudo vai dar certo. Se tem apenas fé e irmã, a descensão logo estará entre nós. Ok. Tem um dado ali, ó. Tem um dado ali, eu vi. Bem. Era um 5 e um 3. Eu deveria anotar isso? Provavelmente. Não, 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 não. Ele vem? Ele entra aqui? Ah, que legal, ó. Ele faz tipo uma guarda. Tá bom. Se ele me pegar, imagino que eu morro. Tá, aqui tem um... Colocar C4. Boa. Boa, vamos explodir tudo. Aqui tem algo, não tem nada. Então, tá bom. Pra cá. Sempre vamos dar uma olhadinha nos cantos, né? Porque vai que... Tá. Tá legal. Tem um plano... Opa. Tem uma coisa nova, assim, deles estarem... Opa. Tem cara de que vai estar fechado. Sabia. Tá. Caramba, mas é uma... É uma torcida de futebol agora, né? O culto. Tá. Só vamos ver aqui no cantinho. Vai que, né? Não tem nada. Tá bom. Pra cá também. Esses jogos sempre tem que ir nos cantinhos, fazer essas coisas. Esse símbolo é muito estranho, né? É o símbolo de uma asa, um tridente. É bem esquisito. Tá. Eu poderia ir aqui, certo? Poderia. Opa. Calma. Eu quero só dar uma continuada pra cá. Vai que tem algo de outro aqui. Não. Salão sul. Tá bom. Talvez eu devesse estar prestando atenção em que salões que eu tô indo. Porque eu realmente nem sei. Ah, ok. É muito estranho o símbolo desse culto. Muito estranho mesmo. Pra quem não sabe, galera. Quando eu já falei isso em alguns vídeos meus. Quando eu era... Ah, o 3 de novo. Tá. Quando eu era criança eu gostava de estudar heráldica. Que é, na verdade, seria a técnica de fazer brasões. Os significados. É por isso que eu sempre tento interpretar os símbolos. O que eles significam. Eu sei. Eu era uma criança doente. O que eu vou dizer pra vocês, né? Não tem muito o que dizer. Vem, corre. 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 Salão central. Aqui. Opa. Não, 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 não. Ai, caramba. 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 Corre. 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 Corre pra onde? Eu não sei. Arrebenta essa porta. Caramba. Tá. Tem cara aqui, ó. Ai, caramba. Calma. Ok. Eu confesso que eu não tenho certeza pra onde tem que ir. Tá bom. Eu poderia entrar nesses lugares, né? Opa. Salão leste interno. Falta um lugar. Essa é a verdade. Será que eu entro num lugar desses? Vamos tentar... Ah, eu consigo entrar. Olha só. Eu achei que não dava porque tinha gente dentro. E agora eu não tenho nem ideia. Salão central. A escada demais também, acho. Ah, mas deve ser aqui, ó. Ah, essa foi a última. Ok. Central. A escada demais. Tá bom. E aí faz o que agora? Tipo assim. Tá. Temos, temos, temos dúvidas. Eu botei todo esse 4. Não posso ir no salão central. Ok. Masmorra. Ash. Caraca, tem uns esqueletos ali. E aí, você está bem? Se você estiver melhor, como já... Olha, fazendo piada. Tendo preso pelo culto do inferno, né? Eu explico mais tarde. Agora temos que tirar daqui. Mas o Maple e o Todd. Vocês viram? O Maple está na sala aqui do lado. E o Todd está aqui. Eu o vi quando nos arrastaram pra cá. Ok. Ash, eu acho que algo grande vai acontecer em breve. Algo terrível. Certo, você viu onde eles colocaram as chaves. Eu vou tirar você daí. Resgatamos o Maple e o Todd. Um dos guardas está com a chave, mas é perigoso demais. Mesmo que de alguma forma você consiga, você e eu não seremos capazes de lidar com a Maple e o Todd. Já é tarde demais. Nós vamos conseguir, eu sei que vamos. Eu acho que é hora do plano B. Não, plano B deve ser explodido de tudo. Salve-se, Ash. Alguém precisa sobreviver a isso. Não vou deixar vocês aqui. Não posso perder meus amigos. Eu não acho que temos outra opção. Você aí? Ih, caramba, hein? Droga, espera. Eu conheço a voz. Quem é você? Travis! Olha o Travis! Você precisa sair daqui. Sempre teve a teoria de que ele estaria envolvido aí com o culto. Caraca, mas ele está meio... Meio zumbi, né? Você precisa sair daqui agora. Se eles te pegarem, acabou. Ele é o informante. Ele está me ajudando, ó. Você está péssimo, cara. O que aconteceu com você? Não haja como se você se importasse comigo. Só saia daqui. Vamos, cara. Você pode nos ajudar a resgatar a Maple Todd. Vamos todos sair daqui juntos. Isso é mais que impossível. Acredita em mim? Eu sei que há algo de bom em você, Travis. O Sal também sabia. Ele deve defender você quando mais ninguém faria. Você sabe disso. Faça isso por ele. Sal está morto. E você também estará em breve se continuar aqui. Droga, porque ele simplesmente não nos ajuda. É o que eu estou tentando fazer. Ele está ajudando. E ele certamente é o espião. É o informante que está nos ajudando. Está tudo bem. Eu aceitei isso. Eu finalmente estarei com o meu lugar. Com Todd em outra vez. Ela vai explodir? Travis teve que praticamente me arrastar para fora de lá. Eu não queria ir mesmo sabendo que eles estavam certos. E caramba, explodiu tudo. Eu sei que tínhamos planejado explodir o tempo mesmo, o fracasso, mas eu não... Ah, não explodiu... Ash, não faz isso não. Eu não consegui apertar aquele botão, sabendo que nossos amigos ainda estavam lá. Eles estão condenados à morte. Se você estiver me ouvindo em algum lugar, por favor, eu preciso de sua ajuda. Por favor. Você não pode ter sumido. É... Vai cair um raio agora. Opa. Opa. Sonhos e memórias. Olha. Está acontecendo de novo. Agora eu sou o sal. As luzes. O que sou eu? Você está livre. Você está em pedaços. Você deve se equilibrar, sal. Lute contra o caos interior. Não deixe seus pesadelos infestarem em sua realidade. Sal, encontre seu equilíbrio. É uma voz na escuridão, né? A luz da escuridão falando comigo. Não dê ouvidos a ele, Sal. Você deve ceder aos seus sonhos. Ceda ao caos para alcançar todo o seu potencial. É perigoso demais. Ele não está pronto. Siga seu coração, criança. Não escute sua mente. Quem é você? Nós somos tudo e nada. Onde eu estou? Você está em todo lugar. Em lugar nenhum. Sabia que ia dizer isso. Eu já estive aqui antes. Você sempre esteve aqui. Tá, deixa pra lá. Desistimos. Ok, uma crise de tosse. Mas estamos vivos. Olha que legal. Esse jeito que ele está, como se fosse um glitch. É o mesmo jeito que aparecia aquela imagem, aquela cabeça que a gente sempre achou que fosse o Jim Johnson. Tá, a casa do vazio. Por que não entraremos na casa do vazio, não é mesmo? O quarto escuro. E aqui parece ter um quarto de luz. Vamos entrar na luz? Vamos começar bem? O alvorecer da humanidade triunfou sobre seu conflito mais antigo. Eles são criados do nada. Você não deve permitir que eles sejam extintos. Ok. Tá, não. Ok, mas só isso? Vou esquerda que vai dar rolou alguma coisa? Não. Vamos vir pra cá, só pra ver que não tem nada. Ok. Tá, andar de cima. Vamos entrar no quarto escuro. A luta da humanidade se espalha pelo cosmos. Enquanto eles se esforçam para escapar do crepúsculo. No entanto, eventualmente, tudo é voltar às sombras. Tá bom, né? Tá bom. A gente te respeita. Vamos subir. Que isso? Olá. Fico feliz que você tenha lembrado onde eu estava. Eu te conheço? Nós nos falamos muitas vezes. Ah, ele é a cabeça, então. A do Glitch, ó. Ah, você vai ser tão enigmático quanto as vozes. Espera. É você, Jim? Um dia eu fui. Caraca, o Jim Jones. Olha. Bem parte de mim era. Ele é um alienígena, né? Que teve uma aparência humanoide. Que teve... Era o pai do Larry, galera. Olha que legal. Eu fiz muitos sacrifícios para chegar aqui. Eu perdi muito ao longo do caminho. Eu acho que isso é um sim sobre ser enigmático. Eu sinto muito pela sua família, Evelyn, Larry e Lisa. Sim, eu sentia também. Houve um tempo em que eu pensei que poderia salvá-los mudando o futuro. Era tudo o que eu queria. Lisa e Larry eram a luz da minha vida. Eu jamais havia sentido tanto amor. Eu não me responsabilizo por suas mortes. Eu entendo que você tinha que ser... Eu entendo o que tinha que ser feito. Você perdeu muito naquele dia também. Mas esse é o ciclo da vida. Tudo que vive, um dia deve perecer. Eu lembro de como era viver, poder sentir. Devo admitir que não sinto falta da constante tempestade de emoções. No entanto, foi tudo em vão. As sombras ainda persistem e os devoradores irão convocar a praga. O alcance deles cresceu demais. Eu não impedi nada. Eu morri por nada. Eu matei por nada. Você ainda pode detê-los. Se desejar, na verdade, você é a chave para a destruição deles. Se é que isso significa alguma coisa pra você agora. Ah, é aquela... Você anda perguntando, né? Aquela baboseira da profecia de novo. Eu não acho que sou um herói escolhido. No fim, eu não pude salvar ninguém. Não existem heróis escolhidos. Somente aqueles que escolhem realizar atos heróicos. Ganhar ou perder a luz e a escuridão bem ou mal. Essas coisas não têm muito mais significado pra mim. Mas eu ainda gostaria de ajudá-lo se você quiser. Como posso fazer qualquer coisa nesse estado? Ao morrer, sua alma foi despedaçada. Essa ocorrência despertou uma habilidade única dentro de você. Você será capaz de entrar em mundos paralelos. Porém, será preciso de um pouco de prática. Como posso voltar para o meu mundo? Não será fácil, mas eu me preparei para a sua chegada. Eu construí um dispositivo que irá te ajudar. Sua amiga Ashley os reuniu sobre o seu túmulo. Isso é muito bom. Ah, então você vai ser um comunicador. Sei lá, eu vou poder voltar com uma projeção. Porém, existem outros componentes que precisam ser esterninhados através de três outras realidades onde foram escondidos. As três pirâmides de Asimt-Math, não sei como eu pronuncia, estão seladas com três enigmas. Você deve reuni-las. Se você escondeu essas tais pirâmides de Asinha, ou sei lá, você não pode ter precisado de pegá-la para mim. Isso não é possível, não posso mais servir em tais assuntos. Também apaguei a solução da minha memória, caso alguém tentasse roubá-la. Caramba, enigmas. Mas ainda posso guiá-las até você. Certo. Isso pelo menos vai me poupar um pouco de tempo por onde eu devo começar. Costumava ouvir uma porta aqui. Só um momento. Bem, aqui está. Só apareceu a porta. Você encontrará seu caminho por aquela porta. Seja sempre alerta. Caraca, é o Jim conectado com um monte de coisa, né? Ele parece que está numa sucata, ele está construindo alguma coisa. Estranho, qual é a função dele? Não ficou claro para mim. Ah, portas. Um... Ok. Tá bom, a gente tem que acertar a porta. Isso pode ser um desafio. Ah, está fechado. Tá bom, então não vai ser tão desafio assim. Quatro não. Tá bom, vai ser em ordem, pelo jeito. Ok. Vou por uma realidade paralela. Henry, temo que a mudança ainda seja uma opção para nós. A casa está no mercado há uns bons quatro anos. Tá, meu pai falando com quem? Doutor Zimbardo? Um passo importante, espero que vocês possam dar em breve. Enquanto isso, acredito que o gato será de grande conforto para o sal. Ok. O gizmo, meu pai, um doutor. Ele demonstrou melhor no mês passado, depois de ter sido designado por a gatinha. Você tem certeza que ele está pronto para voltar para casa? Ele está mais que pronto. Tenho certeza que ele estará... Tenho certeza que ele está pronto. Sim, vai ser bom ter meu filho de volta. Tá, eu fiquei em uma clínica, possivelmente, então... Ok! É, versão Cartoon... Cartoon Network do inferno. Hoje em dia, os desenhos do Cartoon Network, nossa, né? O cara tem que cheirar muito orégano. Bom, isso não é o que eu esperava. Você despertou em mim uma conexão de alma. Você pode achar um pouco estranho no começo, na verdade. Parece bastante natural, como se eu estivesse aqui o tempo todo. Tá bom, no começo achei estranho essa ação de familiaridade, perturbadora... Mas eu não sou como você. Você encontrará pirâmide, pirâmide, em algum lugar nessa casa. Pode deixar. Ok, é a mesma coisa em uma versão bizarramente Cartoon. Só sinto muito por não ter acreditado em você antes. Eu realmente queria. Eu tentei tanto estar lá para todos, mas agora tudo está caindo aos pedaços. Eu espero que eu não se estarei demais para consertar as coisas. Espero poder, de alguma forma, compensar meus erros. Eu preciso que... Eu preciso que você saiba que eu... Só vai até aí. Tem algo... Algo de ser interrompido. Ok. Seria muito legal se uma das realidades fosse, tipo, real, né? Um filme, assim, um... Bem, bem, bem realista. Seria muito legal. Mas não vai acontecer. A gente sabe disso. Tá, o quarto do Todd está fechado. Sala de estar. Ok. Ah, puzzles. Puzzles. Beleza. Ah, tá. Na verdade, não é difícil. Ok. Ah, entendemos. Entendemos. complexa coisa. Calma aí. Vou ter que alcançar. Ah, esse aqui gira sozinho. Então. Calma aí. Será? Fiz algo que eu não sei o que eu fiz. E aí? Esse puzzle aqui, nossa. Não precisa ter quinta série para fazer esse puzzle, né? Tá bom, vamos lá. Eu fiz algo. Tá. Ok. Não sei qual é a senha. Ele deveria ter me dado um código, alguma coisa. Não sei, não entendi. Tá, aqui então. Beleza, estão todos meus amigos aqui. Meu Gamecube. Vamos entrar nesse quarto aqui? Tá, rádio. Essa versão... Caraca, que é... Aí sim, hein? É, esse aqui é um ocultista, com certeza. Que é isso? Já que ficava sem garganta. Muito bom, muito bom. Vamos embora. Olha ele... Suco. Nada a ver. Tem menos palhaços aqui, do que tinha na minha versão. Tem um dadinho aqui, ó. Dois. Cinco, três, dois. Cinco, três, dois. Só vai ter que decorar as cores na ordem, sei lá. Não sei. Mas tudo bem. Vamos lá, já chamo três. Isso um dia vai fazer sentido, tenho certeza. Foto. Tá. Beleza. Ah, porão. Está fechado. Banheiro. Tá bom. É... Nada muito... Opa. Olha ali. Sete, oito, quatro, dois. Sem querer. No meu estado, a gente chama de cagada. É uma cagada, entendeu? Foi uma cagada. Poderia estar mentindo? Poderia. Sete, oito, quatro, dois. Ai, perdi errado. Tá, calma. Sete, oito, quatro. Ai. Vai, vai de novo. Tô nervoso, tô nervoso. Sete, oito, quatro, dois. Eu vi errado? Calma. Eu posso ter visto errado, porque, né... Caramba, eu não tenho nem ideia. Tá, tem um, quatro, cinco. Eu poderia somar 145 com o número do banheiro. Já teve um puzzle parecido, mas... 50, 23. 50, 23. Ou tem que somar os três números, ou é 50, 23. 50, 23. Não. Bom, vamos somar todos os números, então... Um, três, zero. Um, zero. Ah, tem que só somar todos os números. Não é tão difícil. Esse gancho ali da esquerda, eu queria pegar ele. Ai, caramba. Tá, achei um... Beleza. Sal. Tá. Tá, vou ver se aparece alguém novo. Morrison, não. Tchug, gordinha, né? Tchug, tchug. Tchug, tchug. Ok. Sou eu. Você sou tão fraco. Por que seu fantasma é assim? Como isso é possível? Tem tantas coisas que eu quero te dizer. As pirâmides. Uma delas está brilhando. Agora parece mais com o que o Toad tinha notado. Deixa eu dar uma olhada. Ok. Tá bom. A gente tem... Nossa, é puzzle. Sinistro isso aqui, né? Três pirâmides é assim, mate. Sei lá. Assim, mate. Vou dizer que é assim. Ok. Colocar ao redor do corpo. A primeira tem que ficar pro norte. Esses símbolos... A gente vai pedir um código. Mas quais são eles? Tá. O norte? Ah, eu acho que isso... Não sei. Não, é assim. Então é... Aqui. 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 Colocar. Eu matei o sol. Eu ajudei ele. Você conseguiu o Ash. Aqui outra vez. Bom. Para o próximo. Tá. Eu fiz algo bom. Teoricamente, eu acho que eu... Devolvi os vasos sanguíneos pra ele. A tecnologia é uma criação humana. A humanidade é uma criação da natureza. Portanto, a tecnologia é uma evolução da natureza. Tá bom. Né? São coisas... A tecnologia é uma perversão da natureza. É a loucura da humanidade. O desejo de melhoria será sua ruína. Tá bom. Né? Só que são coisas que a gente consegue entender direitinha. Só que não. Tá. Ah, ele vai abrir outra porta agora pra mim. É isso? Então. O que aconteceu com você? Como você sabe, eu já fui humano. Depois de descobrir acidentalmente um novo mundo, também descobri o amor. Eu morri tentando proteger esse amor. Minha forma humana se perdeu e minha alma vagou pelo vazio por eras. Na escuridão sem fim, lutei para voltar pra casa. Quando percebi que seria impossível, encontrei a maneira de alcançar outros mundos. Uma ponte, mas para usar essas tecnologias, minha alma precisava mudar. Enquanto eu continuava a usar a ponte, minha alma continuava mudando e evoluindo. Agora sou longe de ser humano. O que é toda essa tralha? Essas são muitas das invenções que eu criei. Como engenheiro na vida passada, parece que o desejo de criar ainda está dentro de mim. Um traço remanescente da minha humanidade perdida. Já volto. Aguenta aí, Dink, eu já volto. Tá. Eu precisava, na verdade, Dink. Que tu me criasse um... Uma porta nova. Rola? Não, não precisa. A porta já está aqui, porque tem outras portas que eu não consegui abrir antes. Tá, agora eu posso ir na três. Por exemplo. É isso? O que eu vou virar? Vou virar o que? Um desenho do South Park agora em 2D. Bara que eu já sou meio que em 2D, né? Ok. É o pai do Sally com Sally. Ok. Pai, quando a mãe vai sair do hospital? Você acha que ela vai me reconhecer com o meu rosto novo? Que droga, sal. Podemos não fazer isso hoje? Eu só sinto saudades dela. Ela está morta. Morta, porcaria. Mamãe não vai voltar pra casa. Mas, e o homem com cara de cachorro? Olha, o homem com cara de cachorro. No começo ele falava que era um cachorro que matou a mãe dele. Agora é um homem com cara de cachorro. Que ele já tinha dito isso anteriormente. E o líder do culto usa uma máscara de cachorro, de lobo, ou coisa do tipo. Nós já falamos sobre isso. Ninguém acredita em mim. Mas eu vi um homem cachorro. Já chega, sal. Eu escolhi o rosa porque é a cor favorita da mamãe. Eu espero que ela me reconheça. O sal, pancada, né? Ele está pancada, mas ele morreu afinal de contas. Ok. Somos poligonais agora. Eu procurei tanto por esse lugar e passei tanto tempo nessa floresta procurando por alguma prova que isso era real. Alguma prova que eu não estava enlouquecendo. O conselho fez um grande esforço para escondê-lo. Eles ocultaram com algo que eles chamaram de feitiço oculto. Obviamente, eles consideram como mágica e apenas a ciência que eles não entendem. Eles consideram como mágica e apenas a ciência que eles não entendem. Isso faz sentido, mas para ser honesto, é um jeito bem seco de explicar a magia. De qualquer forma, imagino que você tem algumas coisas escondidas por aqui também, não é? A segunda pirâmide está aqui. Show de bola. Vou dar um pause aqui. Galera, vou terminar esse vídeo por aqui. Se está gostando, deixa aqui o like. Acho que eu vou dividir em dois ou três episódios. Vamos dar uma olhada. Se consigo, eu vou dividir em dois. Porque vocês ainda estão bem nervosos para ver toda a história, o que vai acontecer. Depois eu vou rejogar o jogo para ver algumas coisas que eu deixei passar batida. E aí a gente vai criar alguns vídeos de teoria. Que é um jogo que, sem sombra de dúvida, vai precisar de vídeos de teoria. Pessoal, me ajuda com o like, me ajuda com o view. Assiste todo o episódio para valer a pena aqui no canal. Eu sei que é um jogo que muitos gostam, eu gosto pra caramba. Então eu estou trazendo aqui com carinho, né? Porque eu quero dividir essa experiência com vocês. Certo, pessoal? Isso é o nosso vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!